O novo da equipa, vem a passar aqui o novo da equipa com o seu Pagero. Oh, é se está a comer bolachas? Cheirinho de sanduídeo, dá jeito, dá. Estou a máquina, está-se a portar bem? Está, está. Ah, sim está bem. Está a passar os outros. É uma máquina, pronto.